Agora notícias do Tricolor. Um velho conhecido do Grêmio esteve no estúdio panorâmico da Rede Pampa em Atlântida. Edilson concedeu entrevista e revelou desejos que envolvem o Tricolor gaúcho. Tem grandes possibilidades de repente eu estar retornando. Estar retornando? É. Edilson expressa seu desejo de voltar ao Grêmio. Mas nem tudo é fácil. O futuro do atleta ainda passa por negociações com dirigentes do Cruzeiro na tentativa de encaminhar sua saída. O processo é fundamental para bater o martelo com o Tricolor. Hoje eu tenho um contrato ainda com o Cruzeiro. Claro que vai ter uma grande reformulação lá. A contratação do jogador, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Grêmio, foi uma solicitação do técnico Renato Portaluppi, que pediu para a direção uma nova chance a Edilson. A vontade, ela existe porque tem um carinho muito grande pelo clube que eu conquistei títulos muito importantes na minha carreira.